Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos, hoje sexta-feira, fim de uma semana bem marcada por decisões de política monetária, por aí decisões que envolveram os juros de vários países e outras divulgações bem importantes relativas à inflação em diversos países, então a gente fecha uma semana com bastante coisa que repercutiu bastante nessa semana e deve ainda trazer alguns efeitos para esse finzinho de semana e impactar principalmente as expectativas para a semana que vem, a gente sempre começa segunda-feira falando do Focus, falando aí de termômetro de bolsa, então tudo isso deve fechar a semana e ainda levar um pouquinho para a semana que vem. E dia aí também da gente falar de PMI, porque saíram os índices de gerente de compras da Europa, então a gente vai ver como é que ficam aí as perspectivas para dezembro em relação a alguns setores da atividade econômica. Vamos falar também dos dados da China, que eram bem esperados aí para ver como é que está a atividade econômica chinesa e aqui no Brasil saiu o IGP-10, a gente também vai dar uma passada por isso, mas antes de tudo, André, bom dia, como você está hoje? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores aí, dia com bastante coisa para a gente falar, os PMI europeus aí saindo, a gente tem também um pouco aí do IGP-10 aí, que vai ser uma boa prévia para a gente saber já como que está andando, caminhando a inflação aí no mês de dezembro, vamos falar dos vetos, né, a desoneração da folha de pagamentos, o lobby ganhou, né, questão de risco fiscal, agora parece que sumiu um pouco do radar, porque a gente tem que lembrar que tipo de corte de gasto que eles querem fazer, na verdade, né, mas antes de tudo, né, Débora, vamos começar já com a agenda do dia aí para saber o que que o nosso telespectador aí pode enfrentar? Olha, a agenda hoje é uma agenda bem voltada mesmo para os PMIs, né, depois de várias decisões importantes na semana, hoje ficou aí mais focado no PMI, então a gente tem PMI saindo os preliminares, tá, então é a primeira leitura aqui, então a gente está falando de PMI industrial composto de serviços da Zona do Euro, Reino Unido também divulga os três PMIs, né, os índices de gerente de compras, tem divulgação de balança comercial na Europa, a Rússia divulgou a decisão de política monetária hoje de manhã, a gente tem aí o IGP10 de dezembro, um leilão de transmissão da Enel e temos aí outros PMIs que vão ser divulgados agora mais perto da hora do almoço, aí por volta das 11h45, nos Estados Unidos também, índices de gerente de compras preliminares, a gente tem aí essa questão no radar, tem o FED de Nova York divulgando aquele índice de atividade industrial que é o Empire State, também fica bastante no radar, porque mostra ali como é que está a atividade industrial dos Estados Unidos, mas para o fim da tarde a gente tem o PIB da Argentina e durante o dia a gente tem a votação da Câmara e da MP da subvenção do ICMS e pode ser, tem uma expectativa do mercado que a gente tenha também a votação da reforma tributária ainda hoje. Então esses são aí os principais pontos de agenda, como eu falei, depois de uma semana bem movimentada, hoje ficou mais com o foco no PMI, uma agenda até mais vazia que outros dias, mas sem aí, contando também com indicadores importantes aí, principalmente em relação à nossa inflação, para ver como é que ela anda e os PMIs para ver como é que andam as atividades econômicas da Europa. É, né, a gente ainda está muito pautado pelo que aconteceu na Superquarta, né, tanto que a Bolsa mesmo hoje ainda tem reflexo de tudo isso que aconteceu, né, Débora? Vamos até colocar aí a notícia no nosso site, né, mas a gente vê aí que muita coisa ainda, a gente tem ainda, a Bolsa subiu, bateu recorde histórico ontem, né, justamente por causa, é muito influenciada também pela Superquarta, né, e a Ásia também parece que está num momento até que bom hoje, né, teve dados importantes da China falando aí, como que está aí o mercado mundial, Débora? Olha, André, até a gente tem uma divulgação aí importante da China, isso acabou trazendo um sentimento misto por lá, mas quando a gente olha num quadro geral, o que está impactando mesmo aí dos mercados na quinta-feira e nessa abertura de sexta, e principalmente na Ásia, porque a Ásia tem um certo atraso aí por conta do horário de operação e do fuso, a gente tem ainda a repercussão aí das falas do Jeremy Powell, né, então, aqui no Brasil ontem a nossa Bolsa continuou em alta, robusta, e mesmo essa alta aconteceu, mesmo com uma falta de sinalização do Copom em relação à aceleração de cortes, que era algo que o mercado até gostaria de ter recebido, né, essa sinalização que não aconteceu. Mesmo assim, a Bolsa teve um otimismo bem generalizado aqui, justamente ainda refletindo essas falas do Jeremy Powell, que sinalizaram que os cortes já podem estar sendo discutidos lá nos Estados Unidos. Isso também deu fôlego para as Bolsas de Nova Iorque, então a gente viu o Dow Jones batendo o recorde, renovando também o recorde por lá, não só a gente aqui, mas o Dow Jones renovou o recorde, e a gente teve um dia bem positivo num geral. Esse otimismo, ele chega na Ásia, mas ele chega um pouco limitado justamente pelos números da economia chinesa. Então, a gente ainda tem as Bolsas mais sensíveis ali à movimentação de juros e as mais propensas para receber esse apetite pelo risco, subindo hoje de manhã, que é o caso do Hansen, eu vou até colocar aqui para vocês. O Hansen, ele subiu 2,38 hoje na esteira do otimismo das Bolsas Globais. Então, ele capturou ele, o Cospe, o Tayex, eles ainda estão surfando, vamos pensar assim, naquele otimismo vindo das falas do Jeremy Powell e dessa sinalização dos juros mais cortados mais rapidamente ou antecipadamente lá nos Estados Unidos. Já o Xangai Composto, e a gente vai ver isso no giro de mercado, o Xangai Composto, ele fechou negativo hoje. E ele fechou negativo justamente por conta da decepção do mercado com um dado que foi divulgado lá na China. Pode colocar agora lá na tela aquele painel que estava, esse mesmo, que mostra a variação anual e o acumulado do ano até novembro dos principais indicadores que foram divulgados hoje. Então, a gente teve produção industrial sendo divulgada, as vendas no varejo também foram divulgadas, investimentos em ativos fixos e o desemprego. Então, hoje foi um dia bem importante para dados chineses. E a gente viu o investimento em ativos fixos, ele se manteve quase no mesmo patamar do mês passado. Então, o que a gente está olhando aqui? Está a comparação ano a ano. Então, a gente está vendo novembro contra novembro, outubro contra outubro. Outubro contra outubro. Nossa Senhora. É tipo três pratos de trigo para três tigres tristes. Vamos lá. Outubro contra outubro. E aí a gente vê 2,90 contra 2,90. Então, no mês passado a gente teve essa comparação anual. A expectativa é que ficasse um pouco melhor novembro contra novembro. Então, aqui a expectativa do mercado era que ficasse em três na comparação anual, mas ficou em 2,90. Então, a gente tem aí um ritmo ainda semelhante. Já a produção industrial, ela surpreendeu, ficou melhor que o mês passado. Então, na comparação anual ela ficou melhor que o mês passado. Ficou melhor, inclusive, que a projeção. Então, a gente viu aí a projeção é a linha laranja para quem está em casa. Ficou em 4,60. A projeção era de 5,60. E a produção industrial ficou em 6,60 nessa comparação ano a ano. Então, subiu em relação a novembro do ano passado, 6,60. Já as vendas no varejo, que aqui foi a grande decepção do mercado, ela teve uma melhora em relação à comparação anual do mês passado, anterior, que ficou em 7,60, mas ficou abaixo da produção, da projeção de 12,5. Então, o mercado esperava mais das vendas no varejo na China, apesar dessa melhora, nessa aceleração aí que a gente vê acontecendo. Quando a gente vai para o acumulado do ano, e aí acumulado de janeiro até novembro, a gente vê que a produção industrial acumulada no ano ficou melhor. Então, a gente tem uma produção melhor que a anterior, a que a gente não tem projeção, ficou em 4,30. Sendo que no mês passado estava em 4,10, acelerou. E as vendas no varejo acumuladas no ano também aceleraram. Então, ela sai de um patamar de 6,90 para 7,20. Então, não é que a situação na China está ruim, nem que a situação aponta para algum alerta importante. O que a gente vê aqui é uma expectativa bem grande do mercado em relação aos dados da China. E quando um decepciona, parece que os outros até perdem um pouco do peso, ficam em segundo plano. A gente teve também a variação mensal do desemprego, que se manteve aí em 5%, bem próximo à projeção e também igual ao mês passado. Então, aqui a gente tem uma China que ela está acelerando em alguns pontos. Lembrando que a China, esse ano, está se recuperando aí de uma abertura, de uma reabertura daquela política de Covid zero que acabou ali atrapalhando alguns aspectos econômicos da China. Ela está se recuperando, mas o mercado parece que espera uma recuperação mais acelerada da China. E aí, quando vem um dado mais decepcionante ou que frustra o mercado, ele já fica ali um pouco mais receoso, já fica tomado por sentimento de cautela, já vai montar posições mais defensivas, ainda que os dados estejam mostrando uma aceleração. então, aqui, esse é o retrato que a gente tem desses números, desses dados chineses que eram bem esperados, mas o grande ponto aqui de decepção do mercado foi com as vendas no varejo. Parece que, como a China é um grande motor global, parece que o mercado sempre espera mais do que a gente tem ali. Mas foi um, em síntese, foram dados mais positivos, apesar das vendas do varejo abaixo do esperado. O pessoal, ele coloca muito peso, aliás, a economia global depende tanto da China hoje, basicamente, a indústria inteira está lá na China, então, se você tem algum dado que decepciona porque não foi tão alto quanto esperado, meio que arrebenta qualquer mercado, isso é impressionante. Isso é um pouco diferente até do que a gente vai falar agora, né, Débora? da Europa, né? Porque a Europa não cresce, não sobe, o PMI de lá mostrou aí uma situação ainda bem complicada na Europa, né? Exatamente, até porque no mês passado a gente teve uma surpresa positiva na Europa. Então, diante dessa surpresa mais positiva que a gente teve da atividade econômica europeia, então, para quem está vendo aqui pela primeira vez, ou para quem tem alguma dúvida, o PMI, ele é um termômetro, ele é uma, a gente chama de PMI por ser uma abreviação do nome em inglês de Índice de Gerentes de Compras, e ele mostra se aquele setor está acelerando, contraindo, se ele está se expandindo, qual a velocidade da expansão ou da contração, e o limite é 50, né? Então, se o indicador fica acima de 50, ele está expandindo, isso pode acontecer em uma velocidade maior ou menor, ou ele pode estar contraindo abaixo de 50, também em uma velocidade maior ou menor, dependendo de se ele se aproxima ou se distancia de 50. Então, é assim que a gente lê o PMI. E no mês passado, o PMI da Europa, de uma forma geral, surpreendeu a projeção dos mercados, então, se esperava um PMI mais fraco, ainda a gente tem muitos setores da Europa na contração, então, abaixo de 50, mas eles voltaram ali a se aproximar ou diminuíram a distância para o patamar de 50, mostrando uma contração mais lenta, ou uma possível aceleração chegando ali numa expansão, mas ainda no terreno da contração. Só que surpreendeu. E aí, o que aconteceu? Acho que o mercado passou a ter uma expectativa ainda melhor para o PMI e jogou as projeções para cima. E aí, na maioria dos casos, o PMI de dezembro, pelo menos nessa leitura preliminar, que é a leitura ali que é como se fosse uma primeira leitura, um dado prévio, até porque o mês de dezembro ainda não acabou, apesar do fim do ano ser aí, né, para mercado pouco líquido, o ano ainda não acabou, a gente ainda tem dados aí que vão ser mensurados. Então, aqui é uma leitura prévia, uma leitura preliminar para já ter a projeção para o final. É assim que a gente lê esse PMI preliminar, como se fosse a projeção do final. E aí, o que aconteceu? A gente tem a projeção da projeção, a projeção da prévia, vamos pensar assim. E na maioria dos casos, como se esperava mais do mês de dezembro, aqui a gente tem realmente uma decepção. A maioria dos PMIs na Europa ficaram abaixo do projetado. Foi o caso do PMI industrial da zona do euro como um todo, que mês passado subiu para 44,2. Aí o mercado pensou, então vai continuar subindo. Jogou a projeção para 44,6. E a gente teve essa decepção, o PMI ficou bem próximo da leitura do mês passado, de novembro. Mesmo aconteceu com o PMI composto, ali 47 versus projeção de 48, lembrando que ele também acelerou. Então o mercado esperava que o PMI composto fosse acelerar, principalmente puxado pelo PMI de serviços, que até a projeção jogou ali para um patamar bem próximo de 50. Está em 48,1. No Reino Unido, o retrato foi semelhante, mas quem decepcionou aqui foi o PMI industrial em relação à projeção. E o PMI de setor de serviços acabou até superando a projeção. A projeção era de 51. Então mostra aí uma aceleração, principalmente no PMI de serviços, o setor de serviços está expandindo no Reino Unido, que é o que está puxando o composto para cima. Lembrando que o composto é uma composição mesmo do setor industrial e de serviços. Quando a gente vai para a Alemanha, a Alemanha que estava com uma situação complicada ali na indústria, principalmente alemã, a gente vê que a gente tem um PMI que sai do patamar de 42,6 para 43,1, mas ainda também abaixo do esperado, que era 43,2. Apesar de a gente estar diminuindo essa distância, que ainda é grande na Alemanha e na Europa como um todo, na França também, essa distância do patamar de 50 está diminuindo, a gente ainda tem ali um PMI industrial de 43. Então, ainda tem um caminho longo para ser percorrido, para diminuir, para sair da contração e voltar a expandir. Então, aqui a gente vê essa dificuldade, principalmente no setor industrial da Europa, por todos os aspectos que a Europa está passando, principalmente ligados à matriz energética, a gente vê que tem uma dificuldade mesmo de engatar essa produção industrial. Então, essa foi a primeira leitura do PMI, quando a gente tiver o PMI final, a gente vai trazer para vocês e aí já com outros países também, países asiáticos, Brasil e Estados Unidos, para ver como é que está esse retrato mais do mundo em relação às atividades. Mas lembrando que esse é um termômetro, então, mostra ali um direcionamento do que esperar para os setores, para a atividade econômica de cada um dos países. Continua muito complicada, né, Débora? Tem muita dificuldade. É um buraco que eles acabaram se metendo sozinhos, né? Você tem toda a questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Mas no momento que eles fazem as sanções, né? A Alemanha ficou muito dependente do gás, né? Para conseguir fazer suas termoelétricas. E agora o gás está muito caro, então está cada vez mais difícil você ter uma melhora do setor industrial. Então, vai demorar um pouco para eles conseguirem voltar, né? Então, a Europa, acho que assim, dos mercados mundiais que a gente sempre fala aqui, é aquele que basicamente parece que está estagnado, né? Não vai, não vai, não vai. Pode fazer qualquer coisa e não vai, né? Então, essa aí é uma situação bem complicada aí que está passando na Europa. Vamos agora para o Brasil, Débora? Porque a gente vai começar com uma notícia que todo mundo sabe, né? Aliás, antes de qualquer coisa, eu queria parabenizar a Dilma, né? Por ganhar o prêmio eleito de mulher economista de 2023, um prêmio muito merecido aí por tudo que ela sofreu aí, inclusive machismo, misoginia, tudo que aconteceu aí durante o impeachment dela, né? Durante o golpe que aconteceu. Mas eu queria que você comentasse, Débora, basicamente aí, porque assim, esse daí parece que é um caderno da Folha aí voltado para as mulheres, né? Chamada de todas, mas o todas não parece que inclui a Dilma, né? Exatamente. É que a gente vê até uma abordagem muito comum quando se fala de mulheres ou a mulher, por exemplo, a que recebeu um prêmio. E aí você volta, né? A lembrar dela, né? Por algo que ela fez que tenha sido, na verdade, aqui pedaladas de crise, né? Pedaladas, inclusive, que já foram até descartadas aí, arquivadas, enfim, no caso da Dilma. Mas volta, né? Justamente num ponto negativo. Então, para falar, quer exaltar que ela ganhou um prêmio, então ela é eleita, então aqui vamos falar que ela ganhou um prêmio, mas vamos voltar para olhar para o negativo, para algo negativo que se lembra dela. Então, aqui, né? Voltaram no passado para, vamos pensar, voltaram no passado para desenterrar uma coisa em relação a Dilma negativa e não contentes aí só de colocar, poderiam colocar a Dilma eleita mulher economista de 2023, sem marcada por pedaladas de crise. E isso é um caderno realmente voltado para mulheres. Então, até me espanta, não sei se são mulheres que escrevem, às vezes são cadernos voltados para mulheres escritos por homens, não sei quem escreve ou todas na Folha de São Paulo, mas se forem mulheres, até me espanta mais ainda isso, porque a gente sabe que essa é uma conduta bem comum de mulheres. então, quando vai falar de uma coisa boa, lembra de uma coisa ruim também para não exaltar tanto assim. E aí a gente vê essa postagem do Todas, que realmente eu fui olhar, é um caderno que tem normalmente postagens mais voltadas para o público feminino, num geral, e aí a gente vê marcada por pedaladas e crise num momento que era para realmente parabenizar a Dilma por ser eleita economista de 2023. E depois de todas as injustiças, realmente desenterrar isso. Então, assim, a gente vê essa abordagem da mídia e de um caderno para mulheres fazendo isso com uma mulher que sofreu muito machismo, sofreu muita misoginia, para quem não lembra. Eu lembro muito bem disso, porque foi algo que me chocou muito nos postos de gasolina, que tinha aquela capinha do tanque horrorosa em relação à Dilma na época que os combustíveis subiram, e eu não vi isso acontecer em outros presidentes que o combustível também subiu. Então, aqui a gente vê quanto isso ainda é marcante na nossa sociedade, quanto isso ainda aparece, mesmo que entrelinhas aí em editoriais até voltados para a mulher. Então, parabéns para a Dilma pelo prêmio, mas para a Folha, meus pêsames por essa chamada, porque ficou um horror. Eu vi muito, aliás, eu vi algumas economistas aí, que foram lá e desceram além ainda, uma que não paga a Coricom, inclusive, mas eu acho que ela paga o AB porque ela falou que era advogada, a Lena Landau. Muito economista aí que, assim, parece que a sororidade das mulheres acaba quando é uma mulher de esquerda. Então, ela é mulher, mas ela não pode ser de esquerda, aí a sororidade acaba. Ela falou das piores coisas aí da Dilma, a Lena Landau. Você teve outras mulheres falando em relação a isso também. Então, eu acho bem interessante aí como que a sororidade entre mulheres acaba aí, principalmente, quando é uma mulher de esquerda que está falando, né, Débora? Exatamente. E a gente vê isso em muitos aspectos, não só em aspectos de prêmios ou academia, mas em vários aspectos. Essa sororidade é um pouco limitada. Vai até segundo ponto. Vamos apoiar as mulheres até segundo ponto. Isso quando existe. Então, acho que esse editorial da Folha ilustra muito bem esse ponto. Vamos falar, então, agora de outra coisa que aconteceu em Brasília, Débora, que o governo vetou a desoneração da Folha de pagamentos. Então, conseguiram, né, o risco fiscal acontece até a página 2, né, porque isso daí é uma maneira de você conseguir mais a arrecadação fiscal, mitigar o risco, né, que está todo dia aí, nas páginas e tudo mais. Ia conseguir uma boa arrecadação. Ia ter justiça tributária, outra palavra que está tão na mão, tem que ter uma justiça tributária, né, aqui a gente tem uma situação muito complicada aí com todo mundo. E, do nada, aí vetou, né, então, agora vai ter problemas fiscais. Vai ter daí, o que você vê na grande mídia geralmente é que não está certo, tem que ajudar esses setores mesmo que são muito produtivos, tal, né. A gente percebe aquela coisa, né, Débora, quando a gente fala em risco fiscal que tem que cortar gastos, a gente foi lá e estava tentando melhorar o gasto aí, né, cortar gasto, melhorando aí a receita nisso, né. Só que aí o cortar gastos a gente tem como começar a traduzir a tecla SAP, né, é parar e te dar dinheiro para pobre. É isso que eles estão falando. Basicamente isso, né, quase que uma política capantibis, né, de condução fiscal, né, que dar dinheiro para pobre não pode, aí tem que manter só as mordominhas e os privilégios, né. E a gente já mostrou aqui que não tem nada, que esses setores não têm nada de especial, não empregam mais, não contribuem mais para a economia, né, os dados do IPEA estão mostrando, não sou eu que estou falando, né, é justamente o IPEA, que é uma instituição de pesquisa seríssima, né, uma instituição de pesquisa aí que mostra aí como que funciona o andamento macroeconômico do Brasil, né, são eles que estão falando. então, mais uma vez aí, o risco fiscal foi dormir, né, não ganhou muita atenção, mas foi vetado isso, é que realmente o Congresso está muito preocupado na questão fiscal mesmo, né, gente. Exatamente. Ontem, inclusive, a hora que essa notícia foi publicada, quase no momento que ela foi publicada, né, que na verdade que divulgaram que o Congresso tinha derrubado esse veto, eu joguei, como na minha pesquisa diária, porque eu faço sempre essa pesquisa, um pouquinho depois, eu joguei a palavra, na verdade, a composição risco fiscal na busca, para ver se ela ia aparecer, só por teimosia, porque eu sabia que ela não ia aparecer. E aí eu joguei lá risco fiscal e, para mim, a surpresa, só que não, não apareceu a palavra risco fiscal em nenhuma das notícias de mercado financeiro que estão compiladas nessa minha ferramenta. Então, eu não encontrei o mercado falando em risco fiscal nesse caso. E aí a gente volta no ponto que o André falou, risco fiscal é quando a gente quer fazer uma política social, aí isso traz risco. Agora, se a gente quer cortar uma desoneração de um setor que não traz mais eficiência econômica pela desoneração que tem, inclusive tem estudos até não heterodoxos que mostram isso, e aí a gente vê que aí não é risco fiscal, aí tem que realmente favorecer. Ah, pobres setores, né, eles vão, não vão empregar mais, isso vai prejudicar, enquanto as pessoas ali que sim se favoreceriam de uma política social, ah, isso não, isso é muito risco, muito gasto, tem que cortar. Então, ontem eu fiz essa pesquisa, André, e eu não encontrei, é muito curioso isso, né, que o palavra fiscal não apareceu em uma notícia em relação à desoneração de folha ter sido, o veto ter sido derrubado. É, eu vou começar a chamar risco fiscal de política cacontíbeis, porque não é possível, né, porque basicamente não pode cortar gasto de rico, mas gasto de pobre não pode acontecer, então basicamente é isso que está acontecendo. Vamos falar do IGP-M, então, o IGP-M, não, o IGP-10, né, que saiu hoje também, que para a gente começar a ver qual que deve ser provavelmente a situação em dezembro. A gente teve um aumento aí nesses primeiros 10 dias do mês, né, então você teve um aumento de 0,62, e esse aumento foi puxado principalmente pelos preços de produção, a gente tem até aqui o gráfico para mostrar para vocês, que está mostrando aí que o IPA, que foi o grande vilão da vez, né, então cadê o gráfico? Ah, está aí. Quando a gente pega o IGP-M, ele subiu 0,62, mas o IPA que subiu, né, o IPA, ele é um, ele está bastante defasado, então os produtores estão, quem faz, vende bens, né, de matérias-primas, insumos e tudo mais, né, eles estão recompondo, se você perceber, que eles têm uma queda bem considerável de 0,62 no ano, né, nos últimos 12 meses, e você teve um aumento de diesel, o diesel agora vai começar a cair, mas você teve um aumento de minério de ferro, de faraia de soja, então as commodities estão sumindo muito, e o IPA está começando a, e teve essa alta por esse ano. Mas o mais importante para a gente observar é justamente o IPC, né, o IPC é aquele que vai refletir boa parte disso aí, no que pode ser o IPCA, né, o IPC subiu o 0,22, então ele subiu muito por causa de questão de preço de alimentos e passagem aérea, então a passagem aérea continua cara, a cebola, né, a cebola acho que subiu 20%, aí mostrou lá o documento lá, até a Débora já falou para mim aí que ela vai comprar um colar de cebolas, inclusive para passar as festas de fim de ano aí, mostrando todo o luxo, toda a riqueza que ela tem, né, então foi a cebola que subiu, né, e basicamente a gente tem essa situação que é a mesma e parece que ela vai continuar igual, né, que é, os alimentos subiram, os combustíveis estão caindo, então isso aí vai deixar a inflação não no 0 a 0, mas com uma alta muito pequena, então a alta deve ser de 0,2, a gente deve inclusive fechar a inflação brasileira aí no próximo ano aí, em próximo de 4,50, até menos, né, que a gente já tem 4,04, talvez a gente feche em 4,30, 4,20, talvez seja mais ou menos isso aí, que a gente feche a inflação aí, porque se continuar esse ritmo aí dos alimentos subindo, mas não com uma alta tão expressiva, dos combustíveis segurando, basicamente é isso que vai acontecer, né, Dama? Exatamente, a gente tem que usar esse IGP-10 como termômetro e quando a gente tiver o IPCA-15 também, a divulgação como esse termômetro para entender qual que vai ser, né, e tentar ver qual que vai ser o impacto inflacionário de dezembro, mês fechado, mas deve ficar, inclusive, abaixo daquelas projeções que a gente vê no Focus e outras projeções. Vamos ver se agora com esses dados, né, a gente teve IPCA essa semana, o IGP-10, vamos ver se isso vai mudar no Focus, a gente conta para vocês na segunda-feira se a gente tiver qualquer mudança aí em relação à inflação no relatório Focus, que mostra as perspectivas do mercado para os principais indicadores econômicos, mas deve ficar, sim, abaixo do teto, inclusive abaixo do que o mercado está esperando aí nas medianas no relatório Focus. Bom, eu vou fazer o giro de mercado aqui daqui a pouquinho, então, André, eu vou me despedir de você, se quiser dar aí um bom fim de semana para a nossa audiência, fica à vontade. Bem, bom fim de semana aí, gente. Eu espero que a Zika termine um pouco aqui em casa, a Débora viu o estado aí no meu piso aí, mas a gente se vê semana que vem, a gente vai falar do mercado, vamos ver como o mercado passou o fim de semana, aí vai ser importante. Então, até mais, gente. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. Até, André. Bom fim de semana. Mas vocês ficam aqui comigo porque eu vou fazer o giro de mercado com vocês antes de me despedir, porque a gente teve uma virada na nossa bolsa hoje, até uma virada um pouco esperada, porque a gente teve aquela máxima recorde, a gente teve aí um patamar atingido importante ontem, e hoje é até esperado que a gente tenha essa realização de ganhos. Então, a gente tem esse movimento já um pouco esperado no nosso mercado, que é essa realização. A gente teve dois dias de altas fortes, robustas e consecutivas no nosso Ibovespa. Então, hoje, o que se espera? Que o mercado, olhando para um dado que chegou num recorde, que atingiu um patamar que não se via há muito tempo, venda suas posições e realize os lucros, e isso faz com que o mercado caia. Então, o primeiro movimento que a gente tem é esse. Outro movimento é ajuste no preço do petróleo. Então, para quem está vendo em casa, na última linha, o petróleo Brent está sendo negociado a 76 dólares por barril. Ontem sofreu uma alta bem expressiva durante o dia, chegou a acumular ganhos de 3%. Então, foi um dia bem forte para o preço do petróleo subir. Hoje, o preço do petróleo já está sofrendo um reajuste. Então, está também nesse movimento de ajustes caindo 0,48%. Isso puxa, as duas bolsas que já estão abertas aqui em negociação para a gente olhar são o S&P e o Ibovespa. E a gente vê que os dois são bolsas que, as duas bolsas têm pesos importantes de petróleo. Então, as duas caem hoje, não só pela realização dos ganhos, que também deve acontecer em Nova Iorque, porque foram dias de altas consecutivas por lá também. O Dow Jones, que não está aqui, bateu o seu novo recorde. Então, realmente, dias muito positivos. É esperado que o mercado ajuste essas posições. Então, a gente deve ver um movimento brando, mas de realização e de ajuste. Então, dia aí de queda no Ibovespa e no S&P e a gente tem esse ponto a mais aí, pesando, que é o petróleo branch em queda. Como eu falei, o Xangai Composto fechou em queda de 0,56% por conta da decepção com as vendas no varejo. O Nikkei 225 fechou em alta, seguindo a maioria da Ásia, justamente ainda repercutindo ali o Jeremy Powell e suas falas que sinalizaram para cortes já sendo estudados nos Estados Unidos em relação à taxa de juros. E o dólar hoje sobe. Depois de enfraquecimento do dólar por alguns dias e ontem também a gente teve o dólar tocando a mínima aqui durante o dia de R$4,87. Ele fechou em queda aqui, fechou em queda também o GXY, então, mostrando que o dólar enfraqueceu frente a seus pares. Então, a gente teve um movimento até mais forte de enfraquecimento frente aos pares, mas aqui no Brasil ele caiu bastante. Hoje também a gente tem um movimento mais comprador, ele deve subir também nesses ajustes. Então, ontem a gente teve uma queda importante, as pessoas vão comprar dólar com isso e isso vai jogar o dólar para cima aqui de uma forma muito simplificada. Então, a gente deve ter esse movimento de ajuste, mas deve ficar oscilando ali em torno dos R$4,90, que é algo que a gente já vem acompanhando há bastante tempo. O dólar está com dificuldade de furar esse patamar para cima, mas também está com dificuldade ali quando ele chega a R$4,92, R$4,93, às vezes até R$4,94 ele cai, até R$4,94 é um ponto até melhor entre R$93 e R$94, ele cai, só que ele está também com muita dificuldade de sair do patamar de R$4,90. Então, ele fica ali oscilando, orbitando os R$4,90. Então, aqui a gente tem esse movimento sendo visto hoje, bastante esperado, porque a moeda do país norte-americano aí o dólar se desvalorizou bastante ontem. Então, a gente tem esse movimento muito de ajuste hoje, muito até esperado, com um adendo aí de petróleo branch caindo, que deve impactar um pouco mais a nossa bolsa e o S&P pelo peso do setor de energia. Mas vamos aí acompanhar como é que vai ser principalmente recepção das votações que vão acontecer agora à tarde e na segunda-feira a gente traz aí para vocês o desfecho disso e também as perspectivas do mercado que vão ser divulgadas na segunda-feira são coletadas até hoje e a gente traz as perspectivas na segunda para ver se essa divulgação de juros nos Estados Unidos também aí de inflação nessa semana mudou, as divulgações mudaram na verdade aqui o rumo do Boletim Focus e das expectativas perspectivas do mercado. Então, eu fico por aqui mas antes vou falar para vocês ficarem com a gente a partir das 5 da tarde que a gente já tem o rolê ICL das 5 às 6 então com o William De Luca vocês estão em excelente companhia das 5 às 6 depois tem o ICL Notícias segunda edição das 6 às 7 e meia com os Chicos e a Gabi Varela então aí trazendo as notícias aí para terminar o dia com vocês e depois o Sinapse a gente tem das 7 e meia e 8 e meia aí para sempre com um entrevistado bem importante e a gente não pode esquecer que está chegando aí a data da nossa aula do nosso da nossa debate aí entre os Eduardo Eduardo Moreira e Eduardo Marinho vão aí ter vão falar com vocês e aí ter essa aula no dia 17 de dezembro às 8 horas então a gente está falando aí de domingo 8 horas da noite então vocês vão ter programação para domingo também aí com a gente lembrando que Eduardo Marinho era concursado de Banco do Brasil largou uma vida aí de confortos para ver como é que era ali a vida e a situação das pessoas em situação de rua então a gente tem aí esse webinário importantíssimo acontecendo no domingo e na segunda a gente está de volta aí desde as 7 horas da manhã com o Desperta e CL Notícias primeira edição o Em Detalhes em seguida e a gente aqui Mercado e Investimentos às 11 horas e vamos trazer aí todas as perspectivas do mercado tanto para a semana quanto para o fim do ano e para o ano que vem então um excelente fim de semana para vocês e até segunda Olá, olá eu sou o Líndio Aner Pareto historiador professor aqui do Instituto Conhecimento Liberta e faço um convite especialíssimo para vocês venham conhecer o curso Histórias da Rebeldia Brasileira onde eu narro aqui a história de homens e mulheres que desafiaram as estruturas de poder em suas respectivas épocas lutando pela liberdade e lutando no fim das contas por um Brasil mais justo venham acompanhar comigo a narrativa dos rebeldes e das rebeldas brasileiras venham então acompanhar Histórias da Rebeldia Brasileira e mais de 200 cursos livres aqui só no Instituto Conhecimento Liberta Nunca Legenda Adriana Zanotto